MÚSICA 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 Davi Como azar eu quero te servir Separado como foram os filhos de Deus Te adorar em tua presença sentir Quero entrar na verdade Desventar seus mistérios Tente e seja pelas costas Quero ver bem de pé Tua presença, tua glória Quero contemplar Luzinar e passe a face Contigo conversar Se precisa eu dou a vida Pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia Teu nome proclamar Como o cego busca as águas Pra se desvaziar Chegue ao lugar de ver Como os filhos de cora Levanta as mãos e diga Santo é Davi Nossa linda Meu loucura é como chama Como o canto que derrama Que ensinava em reverência Posso aos seus pés Santo é Quem tá sentindo a presença Do todo poderoso O santo dos santos Toma Nas mãos de Davi Toma Eu quero te servir Eu quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar E tua presença Sem ti Vai Quero embarco Taberná Desventar seus mistérios Que ele seja pelas costas Quero ver bem de pé Na presença Tua glória Quero contemplar O sinal E passar fácil Contigo conversar Se preciso eu dou a vida Quem vai dar a vida por Jesus? Levanta a sua mão aí Quem vai dar a vida por Jesus? Como o cego busca as águas Pra se desvaziar Sei que é o lugar de ver Como os filhos de cora Então santa a voz Meu louvor é como chama Toma o canto que derrama Tem sinal de reverência Próximo aos seus pés Solta a voz Meu louvor é como chama Toma o canto que derrama Tem sinal de reverência Tem sinal de reverência Levanta as suas mãos pra cima Levanta as suas mãos pra cima E reforre mais uma vez que na santa Sapu! Papo! Amor meu Deus! Ou o 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 o! Sapu! 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 E toda a fé está cheia da sua glória Ele faz a mão, faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, ó Ele faz a mão, faz assim, ó Toda a fé está cheia da glória Do Senhor Jesus Toda a fé está cheia da glória de Deus Ele é santo, ele é santo, ele é santo Resiste no meu coração A essência da adoração Cadê os adoradores? Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele Faz sorte, faz sorte, faz sorte Aplauda ele, o santo dos sonhos Aplauda, aplauda ele Aplauda ele, aplauda ele